Eu vou conversar com Guilherme Gazzoni, diretor administrativo da Gama Consultores Associados, quem esteve recentemente participando de um congresso norte-americano de atuária. Você foi falar lá sobre o que? Fui falar sobre previdência do Brasil, especialmente como o atuário tem sido, tem tido um papel chave no Brasil em relação a tantas questões de previdência complementar de uma forma geral, mas especialmente, e essa era a grande curiosidade do painel, as pessoas tinham muito interesse em saber como a previdência para servidores públicos vinha sendo desenvolvida. Houve uma grande mudança, nós aprovamos há pouco a legislação da FUNPRESP, isso haverá com certeza derivação para outros estados e municípios e nesse sentido a curiosidade no congresso era saber como que o Brasil vinha se formatando para atender os servidores públicos. E como reverberou essa sua notícia da instituição da FUNPRESP no Brasil lá fora? Certo, muito interessante ver que, primeiro, não há um grande conhecimento em como a previdência brasileira funciona, mas há um interesse muito grande das pessoas de outros países, e aí não só norte-americanos, mas de outros países que estavam presentes, em saber qual é a estrutura que nós temos hoje de previdência, desde os níveis mais essenciais, a seguridade social, passando pelos pilares, segundo e terceiro pilar, previdência complementar, e aí adentrando a questão do servidor público especificamente, acho que a principal constatação foi que o Brasil vem fazendo um trabalho, vem fazendo seu dever de casa para reduzir prejuízos, reduzir déficit, reduzir perdas e investir de forma mais inteligente ou de forma mais adequada os recursos que são direcionados para a previdência. Então o Brasil vem se preparando para uma estratégia de longo prazo, isso a gente deixou claro que no início o custo de um sistema como o proposto pela Funpresp é elevado, porque você mantém dois sistemas em paralelos, mas que a longo prazo você tem uma redução no gasto que hoje é direcionado para a previdência do servidor público, o que para o Brasil, em uma preparação de 30 anos, por exemplo, é muito interessante. Então foi muito interessante ver isso, que as pessoas manifestaram interesse de forma geral em relação ao sistema e viram no Brasil um país que está se preparando em diversos aspectos, inclusive na previdência, para os próximos anos, para o longo prazo. Mas como eles estão vendo lá fora o desenvolvimento da previdência complementar aqui no Brasil diante desse cenário econômico? O cenário econômico, sem dúvida, para o Brasil não foi tão grave quanto o americano. O cenário norte-americano, por exemplo, trouxe transtornos para a previdência lá muito maiores dos que a gente está esperando aqui, dos que a gente está experienciando aqui. Então a nossa sensação, inclusive, quando a gente demonstra índices, números, por exemplo, índice de funding, de solvência dos fundos, como o índice aqui é muito melhor do que o norte-americano, a gente tem mais do que 100% de solvência nos nossos planos de benefício definidos, enquanto nos planos americanos, apenas para ficar no exemplo, é por volta de 70%. Quando esse número é confrontado, sem dúvida isso causa um espanto. Mas um espanto positivo, de dizer, poxa, é um sistema que está em bases sólidas, está não apenas crescendo, mas está crescendo sobre bases sólidas e que tem um potencial tremendo, que não era visto dessa forma, de maneira geral, pelos participantes do Congresso. Você levou essa informação sobre o Brasil, o que você aprendeu lá? Certo, sem dúvida, a troca de experiência com outras pessoas e também, e principalmente com pessoas de outros países, é muito positiva. Então, é impossível você passar dias em um Congresso internacional e não trazer uma série de informações importantes. Algumas coisas que a gente destacaria é que o mercado, especialmente esse Congresso era de atuária, é que o mercado de atuária tem cada vez mais se profissionalizado, tem cada vez mais passado por certificações, esse é um tema muito discutido lá fora e que eu acho que tem que ser trazido para o Brasil. Nós vemos uma série de frentes onde o atuário pode atuar, então onde o atuário pode exercer sua profissão, que não é apenas restrita à previdência ou saúde, que são os ramos mais tradicionais, mas também seguro, que é um ramo muito tradicional, mas passa por previdência, passa por saúde, passa por seguros, passa por ramos financeiros. A profissão tem sido muito utilizada, muito empregada em todos os países, inclusive países que estão formando suas primeiras gerações de atuários, coisa que o Brasil já se enxerga vários anos à frente desses países, de alguns e outros países que já tem séculos de história nessa profissão. Então é muito interessante você trocar a experiência com pessoas que já estão trabalhando com gerações de diversos atuários, tanto os mais recentes como os mais antigos. E a tendência de crescimento da atuária é no mercado brasileiro? Sem dúvida, no mercado mundial e no mercado brasileiro, sem dúvida, em diversos campos. O profissional tem sido muito demandado, novas graduações têm surgido a cada ano. Então, sem dúvida, é uma tendência muito grande para crescimento. E quanto a esta edição do Congresso Abrap? Tem sido fantástica. Acho que, novamente, falando em troca de experiências aqui, a gente tem uma troca de experiência muito ampla. É um congresso de porte e de abrangência incomparável com qualquer outro congresso que a gente tem aí no sistema. Então a gente tem a oportunidade de trocar experiências com muitas pessoas, de discutir, de debater, de ouvir palestrantes que não são necessariamente do sistema de fundo de pensão, mas que carregam consigo uma bagagem que, sem dúvida, é muito aproveitada. Então, a gente está tendo uma experiência muito boa. Acho que cada edição tem melhorado e, sem dúvida, estamos preparados para a 34ª edição. Melhor ainda, né? Obrigada. TV Abrap, no 33º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri